Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha só, antes de seguir o passo a passo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar um joinha, um comentário lá embaixo, certo? Pois esse passo a passo aí foi feito com muito amor e carinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem, ok? Beijo, fiquem todos com Deus e segue o passo a passo. Então pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um passo a passo. E os materiais são esses aqui que eu uso, né? Pra reciclar a garrafa pé. Aqui é uma bola de papel, certo? Só tá fazendo o tamanho que vocês quiserem. Aqui são dois cabos de vassoura que vai ser as pernas do nosso duende. É que mede 60 centímetros, certo? E aqui vocês estão vendo na ponta, ó, que tem um arame que eu vou colocar agora nessa parte do cabo de vassoura. Aliás, da metade do cabo de vassoura. Com um alicate, ó. Pra que esse arame? É para fixar no cimento. Aí dá essas dobrinhas aqui, ó, pra quando colocar no concreto, segurar melhor. Certo? E aqui eu vou abrir um pouco a garrafa. Aí com o papel, vou começar a encher. Aqui temos o braço, no caso, é um pedaço de mangueira que eu torei o meio e furei aqui, ó. Com aquela solda de furar. E furei aqui também. Para colocar esse arame galvonizado. Certo? De um lado para o outro. Deixa eu encontrar aqui o localzinho. Aí já coloquei aqui, ó. Aí aqui é onde eu fui furado. Vamos atravessar de um lado para o outro também. Os dois estão furados, pessoal, viu? Os dois... Os dois pedaços de mangueira. Ó. Aí agora vamos prender. Dá um jeito de prender esses braços aqui. Aí eu vou prender aqui e volto para mostrar para vocês como foi que eu prendi. Ó. Prendi aqui, ó. Agora vamos trabalhar com a fita. Não tem dó da fita, não. Pode trabalhar com ela. Prendendo do tamanho ou do modelo que vocês queiram que fiquem os braços do boneco de vocês. Então o meu eu quero que fique assim. Certo? As pernas, ó. Prendi aqui o do lado. E aqui o outro. Aí fica assim. Ó, pessoal. Com um pedacinho de isopor. Vou colocar aqui, ó. Para fazer só o pescoço. E vamos prender também com fita. Todo preso com fita. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? Bem direitinho aí. Muita fita. Para ficar bem preso. Agora a cabeça. A cabeça vai ser nesse formato aqui. Porque eu quero um duende de cabeça de bola. Aquelas cabeças bem grandes. E fica bonito no jardim depois de decorado, certo? Aí eu vou precisar de ajuda agora para fazer a cabeça. E quando eu colocar eu volto. Então vamos fazer a base, ó. Aqui eu usei um por um. Cimento e areia. Certo? É esse que eu estava usando a quantidade que vocês quiserem. Depende da base que vocês estejam usando. Para fazer a base. Para segurar o nosso boneco. Ó, pessoal. Vai nesse momento aqui. Vai agitando. O arame fixar aqui no cimento. E espera por 24 horas. Ó, pessoal. Pegar um pedaço de papel aqui. Só para fazer um volume aqui para a mãozinha. Certo? Nós vamos envolver com a fita. Prender tudo aqui, ó. Vamos pegar os tecidos para a gente não envolver na nada. Ó, pessoal. Eu cortei esses panos aqui inteira. E esse eu cortei redondo para colocar na parte da cabeça. Então, de medida eu usei quatro. Quatro tanto desse aqui. Mas vocês podem estar usando qualquer copo. Qualquer vasilha para medir. Certo? Aí aqui como já está umedecido, ó. Vou só colocar tudo aqui. E envolver. Ó, pessoal. Já está aqui umedecido. Na nada de cimento. E vamos começar a envolver. O nosso boneco. Aqui já deu uma enxugada boa. Depois de 40 minutos. Passando pela perna. Ó, pessoal. Já envolvei toda a nossa peça. Aí com essa que sobrou aqui. Essa latinha aqui, ó. Essa patinha. Vamos passar assim, ó. Para reforçar. Certo? Aí vamos aguardar por 24 horas. Para a gente começar a modelar. Ó, pessoal. Já secou. O nosso duende. E eu peço as orelhas também, ó. Usei arame galvanizado. Tem que ficar o formato de uma folha, ó. Deixei assim. Bem arrumado. Fica assim. Aí peguei o tecido envolvendo a nada de cimento, ó. E fiz só... Deixar assim. Sem muito segredo. Reservei no canto. Esperei por 24 horas. Quando terminou, ficou assim. Certo? Ó, pessoal. Deitei aqui o boneco para ficar melhor para a gente modelar. E a massa que a gente vai usar é essa que já está no canal. De cimento e areia. Que eu vou deixar no card e na descrição do vídeo também. Então vamos aqui umedecer aqui o rostinho do... Do nosso gnomo ou duende. Vamos dando forma. Fazendo uma bochecha grana dela. Ó. Ó, pessoal. Vou botar esse saco aqui embaixo só para sustentar aqui a parte do queixo. Certo? E a bochecha aqui eu vou dar uma incrementada. Vai ser risquinho aqui. Dá uma aberturinha aqui. Vai com o dedo, ó. Faz essa marcaçãozinha. Agora vamos para o nariz. Faz uma coxinha. Coloca bem aqui, assim. E isso vamos ajeitando. Aqui, ó. Com os dedos, ó. E aí, ó. Ó pessoal, a orelha tem que terminar Quando termina a bochecha Do boneco Do nosso duende Vamos colocar um pouquinho de massa Pra chumbar essa orelha Aqui Ela tem que ficar aqui Aí essa mesma coisa aqui eu vou fazer do outro lado Ó pessoal, eu já coloquei as orelhas Tanto do lado quanto do outro Aqui eu vou fazer as mãos É bem rápido Vamos só encher de massa Então pessoal, já terminei aqui as mãos A parte da cabeça do rosto Ó como ficou, coloquei as orelhas E agora vamos esperar secar Pra gente dar continuidade Certo? Ó pessoal, eu vou só dar uma ajeitadinha aqui No rosto do boneco Dar uma preenchida de massa aqui Onde eu marquei aqui nessas cavidades Fazendo uma bochecha Fazendo aqui o... Aqui Aí aqui ó Vou só marcar aqui com o pincel Assim Aí eu vou dar um jeito aqui Vou fazer só um buraquinho assim ó Só isso Aí então Esse mesmo trabalho aqui Eu vou fazer de sala aqui Dessa cavidade que eu deixei Então pessoal ó Terminei aqui a parte do rosto Agora eu vou esperar secar Pra gente dar continuidade Certo? Ó pessoal Vamos fazer aqui a partezinha do maracãozinho dele Vamos dar um enchimento com papel Certo? Do lado E do outro aqui Vou botar esse saco aqui Só pra proteger o rosto dele Do cimento Quer ficar o chapéuzinho Os tecidos eu cortei todos Em formato de folhas ó Folhas e tiras Folhas e tiras É o que nós vamos precisar E agora eu vou fazer a nata de cimento E envolver Tudo isso aqui pra gente começar a trabalhar A roupa e o chapéu do nosso duende Ognome Ognome É Ognome Olha pessoal, o plástico que eu coloquei aqui para proteger a cabeça do nosso duende. Olha, já tinha tirado aqui, mas olha só, o papel já tinha tirado aqui, fica assim, certo? Aí aqui eu já preparei aquela massa que nós usamos aqui no meu canal, que é areia e cimento, certo? Vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. Então vou começar pelas pernas, já comecei com uma encher com a massa de cimento, certo? E vamos só modelando. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Vamos pintar pessoal, já secou toda. Certo? Agora só a pintura com detalhe. Toda a massa que ia sobrando, eu ia colocando aqui nas orelhas, certo? Tanto aqui na frente quanto atrás. Então vamos começar logo na pele, que as tintas que eu vou usar são essas xadrez mesmo, que eu uso normal, misturado sempre com tinta branca, para piso ou para parede. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto pessoal. A pintura é essa daqui. Já pintei o chapéu de verde e amarelo. Mas eu vou dar uns acabamentos aqui. Mas vocês podem estar pintando do jeito que vocês quiserem em casa. Certo? Quando secar vou finalizar com essa tinta spray aqui ó. Tinta não. Verniz spray de uso geral. Certo? Então pessoal finalizado já o nosso duende ó. Pra jardim. Espero muito que vocês tenham gostado. Certo? E mais uma dica pra vocês. Reciclem o bastante. Que a natureza agradece. E aproveitando também os novatos. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Pra novos vídeos. Deixa um joinha aí. Comenta lá embaixo. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Beijo.